Música Vamos começar aqui as nossas falas, esse ato que o Diretório Municipal, o Diretório Estadual, o Diretório Nacional do PT, os três diretórios junto com a frente que envolve o PC, o PCO, o PCdoB, o PDT, organizou para o sábado, para esse sábado lindo, né? Muita gente achava que ia chover, mas nós mostramos que também os movimentos sociais, os partidos de esquerda estão num momento importante dessa luta. Por isso que eu queria convidar todo mundo para vir aqui para frente, para a gente começar esse ato. E queria dizer, Zaninha, que hoje, que hoje, que hoje é um dia muito importante para a gente. A gente trouxe para a Praça da Sé um marco histórico de luta, movimentos de moradia, movimento sindical, partidos políticos, os diretórios zonais do PT, o Douglas acabou de falar que chegou aqui o pessoal de São Mateus, mas eu também já vi vários diretórios, chegou o pessoal da moradia lá na Vila Maria. Esse ato foi pensado, primeiro, para dizer não a qualquer tipo de golpe, não ao impeachment, sim à democracia. E nós, os partidos de esquerda, sabemos o momento delicado que estamos vivendo, quando tentam criminalizar os movimentos sociais, quando tentam atacar os partidos e seus representantes, ou até os representantes dos movimentos sociais. Por isso, nós não arredaremos pé, nós viemos para a praça pública e dela não sairemos. Hoje, há um ano, teve uma chacina no México. 43 estudantes foram assassinados, porque foram fazer uma manifestação contra o governo. Até agora, o governo do México está investigando o que aconteceu. O que se sabe é que, possivelmente, a polícia e os traficantes devem ter matado os 43 jovens que foram fazendo manifestação. E aí, queriam incriminalizar, criminalizar os movimentos. Nós vivemos um momento delicado, mas nós não vamos sair das ruas. Nós viemos para as ruas, nós nascemos das ruas, nós nascemos das lutas e aqui continuaremos. Quem não luta... Está morto! Quem não luta... Está morto! Querido, vamos lá, Paulinho e Fiorino. Vamos ouvir agora o nosso deputado federal, Vicente Cândido. Nosso querido Vicente. Boa tarde, companheiros e companheiras. Queria parabenizar aqui a presença de todos os militantes, os partidos de esquerda, os movimentos populares, a direção aqui dos movimentos, o PCdoB que está aqui, o Vitalno Lasco, o Partido dos Trabalhadores aqui na pessoa do nosso companheiro Paulo Fiorillo. Querido, dizer da importância desse ato aqui para mostrar para a direita, para mostrar para aqueles que querem dar o golpe na democracia, que o povo está atento, que a esquerda está viva e que está aqui na praça dizendo para o Brasil inteiro da importância da história desses movimentos, da CUT, das centrais sindicais, na construção da democracia do Brasil. Isso é exatamente esses movimentos, condenado aqui pelos partidos de esquerda, especial Partido dos Trabalhadores, que foi responsável para derrotar a ditadura, mas ainda foi também responsável para colocar milhares de trabalhadores fazendo a política para os trabalhadores no Brasil. Não significa qualquer coisa ter eleito um operário presidente da república, não significa qualquer coisa ter eleito uma mulher presidente da república nessa sociedade reacionária, ainda aqui que quer dar o golpe na democracia. Parece brincadeira, parece ironia, querem dar o golpe por causa da corrupção, querem dar o golpe na presidente da república, que depois do presidente Lula, foi a presidente que mais combateu a corrupção na história do Brasil. Querem dar o golpe na república, que apenas nesse momento, por causa da corrupção mundial, por causa da alta produção de petróleo e cai o preço do petróleo, por causa do preço do aço, por causa da desaceleração econômica da China, está passando por causa da humanidade. Está passando por um momento também aqui, de ajuste econômico, e ela está fazendo o que tem que fazer e querem dar o golpe na presidente da república. Mas não é isso que está por trás E as pessoas que estão aqui nessa praça sabem disso E aqueles que não vieram aqui também sabem disso Querem dar um golpe Porque eles querem o Estado só para eles Só para os privilegiados como foi na história do Brasil Antes do nascimento do PT e da esquerda Eles querem dar um golpe Porque jamais na história do Brasil Um governo vai colocar 30 bilhões de reais no orçamento Para matar a fome do povo brasileiro Querem dar um golpe Porque no ano passado Foi um ano de grande seca na história do Brasil E ninguém viu na televisão Aquela imagem chocante Que nos outros anos doíam os olhos Com o povo com um balde de água na cabeça Ou com a trocha na cabeça Querendo se refugiar do sertão nordestino E não refugiaram Porque tem segurança alimentar Tem amparo social Graças a um partido que chegou no poder E colocou o Estado Elegendo a vida humana Como centro das atenções do Estado Querem dar um golpe Porque nunca esperava De sentar no banco da faculdade Com o negro do lado estudando medicina É por isso que eles querem dar o golpe Vai em qualquer cidade do Brasil Viaje em qualquer cidade aqui no interior de São Paulo E você vai ver Que se você tirar as ações do governo federal dessa cidade Você vai acabar com a cidade Vai falir a cidade Porque chegar lá Tem minha casa, minha vida Tem mais médicos Tem programa alimentar Pra sustentar Pra matar a fome do povo Tem UPAs Tem farmácia popular Tem Praune Tem fiéis E é isso E é pra isso Como foi No dia da fundação do nosso partido Do Partido dos Trabalhadores Que o Lula disse Em alto e bom som Se a gente quiser aumento salarial real Acima da inflação Vamos tomar o poder Vamos chegar no poder E foi assim durante o governo Lula E foi assim durante o governo Dilma Eu duvido Que qualquer um dos nossos adversários Que tivesse sentado na cadeira hoje Nesse momento de retração econômica Tivesse a condição E a coragem E a humildade De sentar com os trabalhadores Do serviço público E garantir aumento salarial Acima da inflação Como está negociado Qualquer outro governo Não negociaria Um plano de proteção ao emprego Dizendo que se você perder o emprego O Estado vai bancar E é por isso que eles querem dar o golpe Eles querem o Estado só para eles O Estado dos egoístas O Estado da elite brasileira Não é por outra coisa E nós temos que ter essa consciência Que sempre foi assim na história do Brasil Quando chegam lá Aqueles que querem fazer as reformas Que querem colocar o Estado Ao serviço dos trabalhadores É golpeado É chantageado E nós não vamos aceitar essa pressão Vamos à luta Até a vitória Se Deus quiser Obrigada que você tem Eu quero dizer para vocês Companheirada Eu sou uma das militantes Da fundação desse partido E posso dizer Que nunca foi fácil Para o partido dos trabalhadores E nunca foi fácil Para os trabalhadores E trabalhadoras E dona de casa Sempre foi tudo muito difícil Portanto Nós temos que lutar Para garantir os avanços Que aconteceu Do governo Lula Para cá Principalmente Para as mulheres E para os trabalhadores Para os jovens Por isso Companheirada O nosso nome Tem que ser Luta Luta E desistência Nunca E sim Resistência Companheirada Um forte abraço E parabéns Para todos nós A luta vai continuar E continuar sempre Obrigado Aninha Nossa deputada estadual Lá de São Bernardo Obrigado pela presença E pela luta Nós vamos chamar aqui Douglas Presidente da CUT Estadual Douglas foi empossado Douglas foi empossado agora Está fresquinho É isso aí Douglas Fresquinho Maravilha Boa tarde Companheiros e companheiras Boa tarde Essa militância maravilhosa Do PT Do PC do B Do PCO Da Central Única Dos Trabalhadores Do movimento de moradia Do movimento popular É isso aí Nós estamos aqui Na Praça da Sé Para dar um recado Ao conservadorismo Para dar um recado Para a direita Do Estado de São Paulo E do Brasil Que não Vai Ter Golpe Nós estamos aqui Para defender A democracia Defender os partidos De esquerda Defender O regime democrático De direito E defender E defender Sobretudo O Estado democrático Defender os direitos Dos trabalhadores E mostrar Para essa direita Conspiradora Aqui do Estado de São Paulo Que faliu Que faliu O Estado mais importante Da federação Dizer para eles O seguinte Nós vamos estar na rua Na rua Em defesa da democracia Na rua Em direitos Dos trabalhadores Em defesa Do direito Dos trabalhadores E nas ruas Também Para debater Com o conjunto Da militância Uma proposta Alternativa Para o Estado De São Paulo Porque o Estado De São Paulo Precisa também Experimentar Algo diferente Algo que signifique A inclusão E política social Que atenda Os interesses Da classe Trabalhadora Eu quero encerrar Fazendo um convite Para essa militância No dia 3 No próximo sábado Nós estaremos Fazendo um grande ato Na Avenida Paulista Em defesa Da democracia Em defesa Da Petrobras Em defesa Do pressão Em defesa De direitos Dos trabalhadores E principalmente Em defesa Da soberania Nacional Um grande abraço Viva a democracia Viva a democracia 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 Obrigado Wagner É isso aí Paulinho Vamos ouvir agora O Alfredinho Nosso vereador Está aqui presente Vai deixar sua mensagem Aqui importante Não é Alfredinho Isso aí Boa tarde pessoal Boa tarde É o seguinte Aqui está A nata da militância Dos partidos de esquerda Que em todos os momentos Foi para a rua Para defender a democracia Para defender os trabalhadores Por uma melhor jornada de trabalho Por um melhor salário Por moradia Essa é a militância A verdadeira militância Que ajudou a mudar esse país Porque a gente não pode Esquecer a nossa história Nós temos sempre que andar de cabeça erguida Ao ser questionado E lembrar O que foi esse país Porque o PT tem Movimento social O PT tem militância O PT Tem a democracia Junto com os partidos de esquerda E que mudou esse país Por isso Eu até Vim no Cristo Alguns que estão saindo E respeito Aqueles que saíram Até colocando Claramente O que estava divergindo Até respeito Mas aqueles que saíram Por oportunidades eleitorais Porque está com medo Podemos ser eleger o ano que vem E sai e vai embora A gente não precisa Quero terminar aqui Saudando o Supremo de Movimento da Xerba Lá no Grajaú Que é cristão Muito obrigado Parabéns Obrigado presidente Parabéns você Por seu esforço E toda a direção do PT Muito obrigado Todos os companheiros e companheiras Todos os partidos Todos os movimentos presentes Estamos hoje aqui Celebrando e defendendo A democracia Que foi duramente conquistada Pelo povo lutador Pelo povo guerreiro Pelo povo que ama a liberdade E que sempre defendeu O país mais justo Eles querem derrubar a Dilma Eles querem impedir Que a Dilma governe Sabe por quê? Porque eles achavam Que o Lula lá atrás Quando ganhou Não ia dar certo Depois eles acharam Que em 2006 A gente não ia ganhar de novo E a gente ganhou Em 2010 Eles acharam Que a gente não ia ganhar E a Dilma ganhou Em 2014 Novamente eles acharam Que a gente não ia ganhar E a gente ganhou Porque nós fomos na rua Fazer o debate Nós fomos na rua Defender os valores sagrados Para o povo brasileiro E eles não aceitaram E estão tentando E estão tentando dar o golpe Estão tentando impedir Que a Dilma trabalhe Porque eles sabem Se a Dilma trabalhar Como ela já trabalhou Todos esses anos Novamente o povo Brasileiro vai ter oportunidade Novamente nós vamos fazer Um país de justiça E em 2018 Eles não querem Eles não querem deixar a Dilma Trabalhar agora Porque em 2018 Eles não querem Que o Lula volte Esse é o real motivo Que eles querem Que dá o golpe Porque em 2018 Nós temos chance De ganhar de novo E vão ganhar Porque o povo Sabe muito bem Quem sempre esteve Ao lado dele Desde lá de trás Lutando pela liberdade política Desde anos anteriores Defendendo direitos Defendendo os movimentos populares Desde lá de trás Defendendo a democracia Por isso Viva a todos Que estão juntos Defendendo a democracia E o Estado brasileiro Um forte abraço Obrigado Alencar Nosso deputado de Barulhos É isso aí E a chamar agora Para fazer também A sua salvação A companheira Juliana Que é líder Da bancada do PT Companheira Vereadora Aqui da capital Boa tarde Pobo de luta Boa tarde Companheiros Companheiras De luta Boa tarde Minha grande amiga Boa tarde Meu amigo Hoje A gente vem Para a rua Para poder dizer Que não vai ter golpe Não vai ter golpe Não vai ter golpe Sabe por quê? Porque nós Partidos políticos De esquerda Como o PT PCO PCdoB Vários partidos E principalmente Que tem que ser O primeiro ponto Da pauta Os movimentos Sociais Populares Que sempre Estão fazendo A defesa Da democracia A defesa A defesa Da democracia Ela se passa Sim Por política Pública Que chegou Sim No governo Do PT No governo Do presidente Lula No governo A defesa É muito grave esse momento dessa crise política que nós estamos. É uma crise política que nós precisamos ter um entendimento, e aí sim, do governo da presidenta Dilma, de ter um entendimento que ela tem que dialogar com o povo, ela tem que dialogar com os movimentos sociais, ela não pode deixar e fazer um corte para essa parte e essa organização, porque é essas pessoas que vão dar o suporte para ela, para o político, também na rua. Nós não vamos desistir, não vamos colocar essa crise política, nós temos que dialogar com cada pessoa da rua, e nós temos que dialogar no posto de saúde, nós temos que dialogar no metrô, nós temos que dialogar na creche, nós temos que dialogar onde tem o povo, para que eles tenham entendimento do que tem acontecido hoje. Eles querem colocar a nossa presidenta Dilma na perlinda, mas é para tirar ela, o que dá a trava para a questão do pré-sal. E o pré-sal, o petróleo, o recurso que vai vir do pré-sal é para ser investido em educação, é para ser investido em saúde. E eles não querem fazer e não querem deixar. Haja vista o José Serras, que começa a colocar lá o projeto de lei para tirar aqui a questão do pré-sal. Então eu vou terminando, porque o meu presidente Paulo Feurilo já está aqui me apertando, mas quero deixar um abraço imenso, não vamos desistir, não vamos sair da rua, não vai ter golpe! Não! Obrigado, Juliana! É isso aí! Muito obrigada! Nós vamos ouvir agora o nosso companheiro Antônio Carlos, do Partido da Causa Operária, que se faz presente aqui, apoiando todo esse ato. Ali, meu querido! Boa tarde, companheiros e companheiras, nós do Partido da Causa Operária queremos nos solidarizar contra as covardes agressões da direita fascista, assédios do PT, ao Instituto Lula, destacar nesse ato de hoje a agressão fascista daquelas coxinhas que nessa semana cercaram o companheiro estéril da direção do MST e de maneira covarde tentaram agredir o companheiro. E nós vamos dizer para essa esquerda coxinha que nós não vamos admitir esse tipo de conduta, que os movimentos de luta, como o movimento de moradia, como o movimento de luta dos trabalhadores que estão aqui nessa praça, vão se enfrentar e vão resistir da maneira que for necessária para superar essa direita golpista. Eu queria, companheiros, nessa tarde, destacar um episódio muito importante que aconteceu com o nosso partido e que representou um atentado a toda esquerda nessa semana. Foi levado a julgamento no Tribunal Superior Eleitoral um pedido de caçação do registro do PCO. A direita coxinha que domina a justiça em nosso país procurou caçar o registro do nosso partido, que junto com os companheiros do PT, do PC, do B e dos movimentos de luta dos trabalhadores estão se levantando contra o golpe da direita no país. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer aos companheiros do PT, do PC, do B e a todos aqueles que se somaram em defesa contra a caçação do PCO. E queria, por último, companheiros, destacar a importância desse ato e das mobilizações que vão acontecer no último dia. É necessário que a esquerda levante a cabeça. Aqui estão defensores da luta pela moradia. Aqui estão os militantes do movimento negro, do movimento dos trabalhadores sem terra. Aqui estão os companheiros que lideram a luta dos bancários, dos petroleiros, dos professores. E nós, de maneira nenhuma, podemos baixar a cabeça e aceitar que a direita golpista retire os trabalhadores da rua. Por isso, no próximo dia 3 de outubro, nós vamos realizar de novo uma grande mobilização. E nós vamos se colocar, como disseram aqui os companheiros, contra a política econômica do banqueiro Levi. Contra a política da direita, que está procurando fazer chantagem contra o governo Dilma. Eles querem os anéis e eles querem também os dedos. Por isso, companheiros, não adianta fazer concessão ao PNDB. Não adianta fazer concessão à direita. O caminho é a mobilização dos trabalhadores, é a mobilização dos movimentos de luta, da juventude, dos sem terra e de todos explorados. Dia 3, todas as ruas, contra o golpe e em defesa das reivindicações dos trabalhadores. Obrigada, Tano Carlos. E saudar também com muita alegria o Paulo Fiorillo, que em nome dele, saudar todo o diretório municipal que é o organizador desse ato, os diretórios zonais da nossa capital, os demais diretórios da Grande São Paulo, aqui presentes. E dizer para vocês que o que nos une nessa praça hoje é o que nos uniu mais de 30 anos atrás, quando nós viemos para cá na luta pelas diretas para democratizar o país. O que nos une nessa praça hoje é impedir que o ódio continue tomando conta dos meios de comunicação, que o ódio continue espalhando preconceito, como desta vez em cima do companheiro Stedri, que a maioria parlamentar do Congresso Nacional não leve em frente, não tenha coragem para levar em frente o projeto de golpe, porque é esse o nome. Eles querem enfrentar como se esse golpe fosse um golpe com apoio na Constituição, mas a Constituição não dá guarida para esse tipo de golpe. O que eles querem, na verdade, é porque eles sabem que pelo voto perderam as últimas quatro eleições presidenciais, duas com o Lula e duas com a Dilma, e sabem que se esperar 2018 vão perder de novo para o povo brasileiro. É por isso que eles não querem mais saída pelo voto, eles querem saída pelo golpe, que é o que eles estão armando no Congresso Nacional. E eu quero lembrar vocês que essa mesma turma que trama o golpe, assentado no PSDB e no Aécio Neves, lá em Brasília, é a mesma turma que não vê os problemas do país, que acha que o Geraldo Alckmin merece prêmio pela gestão dos recursos hídricos. Ele merece uma vaia pelo que ele fez aqui no São Paulo. Porque ele conseguiu, ele conseguiu, além de não implementar políticas de recursos hídricos, estragar aquilo que nós temos conquistado com tanto tempo. Nós precisamos agora, pessoal, o Congresso Nacional, Brasília, só ouve quando as ruas, quando as pessoas vão para as ruas. E quem quer ir para a rua para defender a democracia, não pode dar ouvido para o que ouve e para o que assiste na Rede Globo, na noite, nos telejornais, na mídia monopolizada, na capa mentirosa da Veja, da Isto É, do Estadão e da Folha, que não consegue enxergar avanço nesse país, que não se lembra das mais de 3 milhões de unidades habitacionais já construídas no Brasil, que nunca se levantou para falar que fomos nós que criamos mais de 22 milhões de novos empregos no país, as políticas afirmativas para os negros e para as mulheres. Por isso, pessoal, nós, que sempre, que de vez em quando, parece que ficamos em minoria, mas quando a gente sabe dialogar, a maioria sabe nos ouvir, porque quem está em casa hoje sabe que muito do que tem foi conquistado com o governo democrático e popular no Brasil. Por isso, toda a força e toda a energia para barrar o golpe no Brasil, toda a unidade que a gente puder conseguir, no parlamento, mas principalmente nas ruas de todo o país, que é o que vai garantir o mandato da companheira Dilma Rousseff. Um abraço e até a vitória. Não é uma frente do PT, não é uma frente de partido nenhum, porque é a frente de todos os brasileiros que estiverem dispostos a lutar contra o golpe e em defesa da democracia. É a frente de todos os brasileiros, quaisquer que sejam as suas inclinações ideológicas e políticas, que estiverem dispostos a alinhar-se ao lado dos trabalhadores, na defesa dos direitos dos trabalhadores e em defesa da soberania nacional. Permitam-me falar de uma questão muito grave. Não brinquemos com a crise que já está. Não brinquemos. Não desprazemos o poder da direita, nem a força da reação. Está em curso o golpe de Estado. Está em curso a tentativa de romper o mandato legítimo da presidente Dilma. E está em curso uma coisa tão ou mais grave que a implantação nesse país de um governo de direita, de uma sociedade racionária, antipovo, antinegro, antidordestino. Só há uma forma... Não pensem, meus companheiros do PT, que nós enfrentaremos, e dos demais partidos, que nós enfrentaremos essa ameaça negociando no Congresso. Só há uma forma de enfrentar. É essa. É o povo nas ruas. É nós dizendo à direita que cobraremos que é o golpe. E nós vamos resistir. E a direita não passará jamais contra o 64. Obrigado, Roberto. Aí, senhorilo. Obrigado. Obrigado, companheiro Roberto Maral. Quero chamar agora, para fazer aqui o uso da palavra, o companheiro Wagner, presidente da CUT nacional. E aí, ó, não vai ter golpe! Não, vai ter golpe! Boa tarde. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Rui, presidente do meu partido. Boa tarde, Emílio, presidente estadual do meu partido. Paulinho, presidente municipal do PT. Hoje eu vim aqui pura e simplesmente Rui, Emílio e Paulinho. Só para dizer o orgulho enorme que eu tenho de ser petista. só para isso. Eu vim aqui para dizer que não há, na história do trabalhador brasileiro, nenhum momento de maiores conquistas para a classe trabalhadora se não foi no governo do partido dos trabalhadores. eu vim aqui para dizer para o Brasil inteiro que o PT é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora. Que o PT tem no seu seio todas as trajetórias de luta e de transformação da sociedade brasileira. venho aqui para dizer que nós temos um lado. O nosso lado é o lado dos operários. E quem representa os operários é o partido dos trabalhadores. E não há nenhum outro, nem perto, muito menos, que possa substituí-lo. Venho aqui para dizer que essa direita preconceituosa brasileira quer destruir o PT, presidente Rui Falcão, porque sabe que é a voz do PT, dos seus militantes, dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento partidário é que enfrentam essa direita no dia a dia. Portanto, o que nós fazemos com essa direita é luta de classe. É nós contra eles. E continue construindo a resistência. Orgulho de ser petista e dizer claramente não vai ter golpe. e se acharem que vai ter golpe, vão nos achar em cada esquina enfrentando essa direita golpista brasileira. Um abraço para todos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Queria saudar os partidos que vieram aqui. Companheiro Toninho do PCO. Tentaram essa semana caçar o registro do PCO. Era uma prévia se desse certo para tentar caçar o registro do PT também. Nós nos solidarizamos com o PCO. Foi de 7 a 0. Foi melhor do que o Brasil e a Alemanha. Não fizeram nenhum gol no PCO. Então, nós somos solidários com a luta de vocês também. Saudar o presidente Emílio, presidente estadual aqui do PT, os companheiros do PCdoB que estiveram aqui na presença da pessoa do Vital no Lasco, o nosso companheiro da CUT, o Wagner Freitas, dos companheiros dos movimentos de moradia, dos movimentos sociais. Há 30 anos atrás, companheiros e companheiras, a Praça da Sé foi ocupada em defesa do voto popular, em defesa das eleições diretas. Ali começou também a ditadura a dar seus últimos suspiros. Hoje, nós voltamos à Praça da Sé para dizer que o voto popular não pode ser revogado por um grupo de golpistas. Quem quiser governar o país, espere 2018. É lá que o voto popular vai se manifestar. Por isso, por isso, companheiro Paulo Fiorino, o diretório municipal, toda a sua equipe, todos os companheiros que se mobilizaram para esse ato estão de parabéns. Porque ele tem um significado simbólico muito forte de dar o recado para os golpistas no mesmo lugar que houve um dos maiores atos em defesa de eleições diretas já. Eu sei que setores da mídia vão dizer que tem pouca gente aqui. Nós precisamos mobilizar mais gente. Mas quem está aqui, quem passou por aqui, tem um compromisso de luta. E é isso, e é isso que nós devemos fazer no nosso partido. Nada de burocracia, nada de ficar fazendo reuniões intermináveis nos escritórios. Reunião é para planejar a luta. Reunião é para fazer a luta no cotidiano dos bairros. E por isso, Paulo Fiorino, eu quero dizer aqui que esse ato marca a sua gestão, esse ato dignifica os companheiros do diretório municipal que se mobilizaram e todos os que vieram aqui com convicção e com vontade de defender a democracia e mais que isso, de fazer a democracia avançar. E para isso, ela não avança só na política, ela precisa avançar na economia também. E nós vamos retomar a capacidade do desenvolvimento econômico, com distribuição de renda, com geração de empregos, com inflação sob controle e fazendo mudanças estruturais da economia e no país. Porque nós não nascemos só para ganhar a eleição, que nós estamos sendo bons para fazer isso, ganhamos a eleição quatro vezes. Nós fizemos o PT para mudar o Brasil, para mudar a vida do povo, para que a democracia seja melhor do que é hoje. E por isso, nós vamos mudar setores do país que estão operando contra nós. Vejam essa operação Lava Jato. Todos nós sabemos que ninguém combateu mais e combate até hoje a corrupção no país do que o PT. E nós fortalecemos várias entidades que têm autonomia para investigar e para combater. O que nós não podemos aceitar é que em nome do combate à corrupção se façam investigações seletivas tentando punir apenas o PT criminalizar o PT e com o PT toda a esquerda e todos os movimentos sociais. Na semana passada na semana passada condenaram sem nenhuma prova o companheiro João Vacari nenhuma prova ele foi condenado com base em delações e mais que isso por ter cumprido por ter cumprido tarefas de arrecadação financeira dentro da lei porque até a semana passada infelizmente a lei autorizava recolher recursos de empresas privadas para financiar partidos e campanhas eleitorais. de repente o pessoal quer dizer o seguinte quem doou para o PT foi dinheiro de corrupção quem doou para os outros foi dinheiro novinho saído direto da casa da moeda aquelas notas trincando assim instalando para o PT não para o PT foi corrupção nós estamos demonstrando e vamos lançar vários folhetos vários argumentos para que vocês possam fazer a nossa defesa e não vamos concordar que o companheiro seja acusado de corrupto quando ele não é quem enriquecer pessoalmente quem usar o PT para fazer fundo para si próprio quem praticar corrupção no PT esses vão para fora não é o caso do companheiro Vacari que não praticou nenhum ato de corrupção mas o objetivo final companheiros além de criminalizar o PT é evitar a candidatura do Lula em 2018 quem aqui acha que o PT deve ter o Lula como candidato a presidente em 2018 é isso como vocês é nós todo todo o povo brasileiro está nessa expectativa e por isso nas ruas nas praças nos mobilizando no PT nas entidades na frente Brasil Popular nós vamos defender o mandato legítimo da Dilma nós vamos evitar que haja golpe e nós vamos preparar o caminho para continuar com o nosso projeto nacional tendo a frente de preferência em 2018 o presidente Lula um grande abraço vamos à luta e não vai ter golpe não vai ter golpe existe um padrão de qualidade para o computador para o software para a linguagem qual seria o ISO 9000 do gueto em pleno 2015 em que a gente vive momentos lá do tempo da ditadura é isso que a gente quer discutir com vocês ISO 9000 do gueto e rap se curte também dançando balançando o quadril é música nova diz de que lado você está não adianta afirmar nós que está citar uma bar de nomes ganha palmas viajar representar tem que ter no peito o ISO 9000 que sabe que a palavra é chave na questão conceito sentimento é mantimento para guardar ter estoque alimentos escassos na dispensa da tropa de choque vocês tem para trocar passar para frente e recarregar se bem vai irmão caso contrário fique é melhor pode ser que você se complique banho de água fria faz bem para a saúde pior é ver na frente a queda de quem se impute muita gente bom ó frequenta academia meses depois tá com a escultura que queria pouca gente balha na questão informação laudo indica o cérebro tomado por limitação só quem é do bom de valoriza a missão sabe o valor é o teor da operação sobe e desce causa estresse da preocupação ele trafega com a carga além da lotação pedra no caminho descarrilha o vagão o maquinista avança em total concentração sabe o valor do que está em suas mãos última parada a estação é como o som o rap é o queto o queto pode ser o mundo a queto visão unida a informação é luz é mundo radicais livres livros de vários calibres quanto vale se não sabe pergunte ao orifes sarau bem black placa importância da aliança sarau bem legal recital só com crianças combata o meu estresse lembra a obra de ferréis sambar da vela já fiz gostar vou dez vezes dez pô perifa vem nesse o peso dessa casa periferia soberana ó passou o sarau da brasa o moleque tá curado da doença reage após dez sessões de cinema na laje fui na edição estoura pedagogia eu achei bebida fonte natural que nunca sei que eu gostei liga africana atual fará o sinal de alerta meu dano é genital em São Paulo batizou poeta só quem é do povo valoriza a missão e aí Legenda Adriana Zanotto